Música Eu sei Sendo assim Vou procurar esse desejo Seguir também por você Mas não tem me deixar Sendo assim A frente eu vou chorar Sem por você chorar Mas vale a pena Eu lhe peguei no fraca E não quero explicação Se eu chamo o cara O homem, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher Eu lhe peguei no fraca E não quero explicação Cervejão no cara O homem, a mulher, a mulher, a mulher Não, não Não, você não tem coração Não, não, não Não, não Não quero amor à prestação Eu não, não Não, não Não quero amor à prestação Não, não, não Não, não Não, não Você não tem coração Não, não Não, não Não, você não tem coração Não, eu não Não, não quero amor e desprecação Não, eu não Não, você não tem coração Não, eu não Não, você não tem coração